Música Bancada CNRT vota contra a lei e a eleição parlamentar, também considera a prensa requisitada. Bancada oposição CNRT e o Parlamento Nacional vota contra a lei e a eleição parlamentar, também considera a voto de confirmação da lei referência inválida, não apreende requisitos dois terços. A minha contestação também considera a declaração do CEMESA quando a voto confirmado é inválida. Invalida também a matéria eleitoral, também a matéria de competência exclusiva do Parlamento Nacional em reconstituição do artigo Constituição da República, artigo 95. E a reconstituição do artigo 88, não devemos, o presidente usa, da Leruma nirreda ponto 1 ponto 2, nilareva ponto 3, não deve exige dois terços dos votos a favor dos deputados presentes. Uma bela confirma, um veto político, não é? Então, nem a bancada CNRT considera a lei e a eleição inválida. No NEMOS, presidente de comissão A, Joaquim dos Santos, considera, confirmação, vale referência, preença requisitos, também é deputado, nem nulo recém-ídea, mas marca presença e a plenária. Ato confirma, né? La bela é menos, hoje, maioria de dois terços, presença, né? Por segundo, 61 marca presença, turma número 1, artigo 116, já se confirma, ó, maioria absoluta, significa, Liu, 33 votos, confirmado. E o presidente da República tem que promulgar, é lorão, alo, nilarão, quando o Parlamento de Arrucaba, né? Então, a decisão, por segundo, é válido. O Parlamento Nacional, alo, confirmação, vale eleitoral, né? O voto a favor, todo nulo recém-ídeo, contra o nulo recém-ídeo, contra o nulo recém-ídeo, no abstenção, rua. O protesto, bancada CNRT, cono, a confirmação, voto, vale eleitoral, né? Residente, parlamento nacional, russo, atorrecorre, bat tribunal recurso, bem, hira, lá, concorda, o decisão, né? Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Gémen.